Fala galera, aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês a prévia do segundo episódio da segunda temporada de Demon Slayer com o arco aí do distrito do entretenimento. É isso mesmo, o segundo episódio aí de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada. Para vocês entenderem melhor galera toda essa história, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Desde já, já deixa seu likezão e se inscreve no canal do Bucky, nessa tropa né de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. Aí galera, no final do vídeo eu vou estar falando uma informação muito importante para você ainda que não assistiu aí Kimetsu no Yaiba a segunda temporada com o arco do distrito do entretenimento. Então fica até o final que eu tenho uma novidade para você que não assistiu ainda. E a única coisa que eu peço para vocês agora no momento galera é que compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que vai me estar ajudando aí bastante, bastante na divulgação aqui do canal. Beleza? Antes de começar aí, literalmente o vídeo, eu vou mandar um salve para as pessoas aí, algumas pessoas comentaram no meu vídeo anterior. Um salve para o Assault Mod, para o Mundo Clash Royale Mateus, para o Gabriel BR, para o Anderson Sam.v2, para o Thiago Dub, para a Laís Oliveira, para o Saize, para o NTL Reviews, para o Agri Rap, para o Alexandre o Menino Qualquer, para o Six, para a Lu Gamer, para o Zulemar Zai, para a Sofia Otaku, para a Laís Sofia e o último aí, o Banai Mods. Um abraço aí e um salve para todos vocês. Falado aí tudo isso galera, bora começar com o vídeo. Bom galera, o que acontece aí nesse segundo episódio de Kimetsu no Yaiba com o arco de Distrito do Entretenimento? Aí Tengi Uzui chega ao Distrito do Entretenimento e conta aí a Inosuke, Zenitsu e também a Tanjiro sobre seu plano. Pois ele precisa aí resgatar as suas esposas que estão trabalhando aí disfarçadamente nos bordéis e ele acredita que o sumiço aí das suas esposas seja a obra aí de um Oni. Nisso aí ele tem um plano aí galera genioso de pegar Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e vestir de mulher e vender aí nos bordéis para assim conseguir algumas pistas sobre o paradeiro aí de suas esposas que estão sumidas. E nisso aí começa os três vestidos de mulher galera, no meio do Distrito do Entretenimento sendo vendidas aí por ninguém menos do que Tengi Uzui. Galera, quando eu li isso no mangá eu dei muita, muita risada. E com isso aí depois de todos sendo vendidos aí, todas as mulheres aí sendo vendidas, cada um indo em uma direção de um bordel diferente tentando achar algumas coisas irrangular aí em vista. Tentando achar aí na verdade as esposas de Tengi Uzui ou então a manifestação de um Oni. E nesse segundo episódio galera mostrará basicamente essas coisas. Será um episódio aí bastante legal e engraçado. Será o começo na verdade do arco do Distrito do Entretenimento. É agora literalmente que começa aí o arco do Distrito do Entretenimento. E vai ser algo fantástico eles capricharem aí bastante na animação. Mas pensa bem galera, como será aí esse segundo episódio com Tanjiro, Zenitsu e Inosuke vestindo aí de mulher. Se vestindo aí de mulher nos bordéis da vida. Será muito, muito engraçado. E claro eu vou trazer uma review aí surpreendente para todos vocês sobre esse episódio assim que sair no domingo agora. E você que ficou até o final do vídeo eu tenho uma novidade aí para você. O que acontece? Esse segundo episódio aí da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco do Distrito do Entretenimento. Ele vai ser lançado aí no dia 12 de dezembro às 11 horas. É isso mesmo, será um pouco aí mais cedo. Buck, onde vai passar? Primeiro local, como eu disse para você, na Crunchyong e na Funimation. Meio dia eu tenho dois locais para falar para vocês. Um é site e também aplicativo, que é o Better Anime. É um dos melhores aí, ele passa imediatamente ao meio dia aí todos os episódios de Kimetsu no Yaiba a segunda temporada. E também tem galera o X-Animes, que é só um aplicativo. Lá também vai passar meio dia, então aí é uma notícia bastante importante para vocês. Vocês que tem o Funimation, a Crunchyong beleza, mas vocês que não tem, o Better Anime e o X-Anime são aplicativos aí muito bons. E eles vão passar aí meio dia no domingo agora, no dia 12 de dezembro, o segundo episódio do arco do Distrito do Entretenimento de Demon Slayer. Beleza, então galera, basicamente o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!